Polícia comigo, tá brinca de gato com rato, sociedade em tudo em brato Niga, está tudo pavo, sistema está enganando, pouco a pouco está matando Comida é venenado, câmara de astão notado, está pronto para o lixano Movimento é fico aspeto, fãs e massa, tudo greco Boutem que move discreto, fãs e mande senzilo Boutem que mostra equilíbrio, camista e fãs e estrelas Na meio escuridão, boutem que mostra bobilho, e eu na caixão Canta cabra inimigo, ah, canta cabra inimigo, não, canta cabra inimigo Diabo na minha cola, anjo sem controle, sabor e fica parado, o mundo não tem que roda O mundo não é mesmo onda, mas pouco que tu sufa Passa e tudo bairro, tudo dia, cama suta, gente fina que te liga Coitado tem que lutar, se tá fato mesmo vida, já toma outro rumbo Noitada de hoje em dia, ninguém canta baby sumo Já fãs em mazolinha, niggas já birra burro Tá pensado, saco chucho, governo gosta sujo Desgraciado já tá passa, já bebe água sujo Pra tudo manda foca, seus nomes não é cortuxo Cuidado com as mora, infernalo, eu te deixava o burro Chaflabo e eu um cusa que tocava o lã no fundo Na hora digo droga, buta xinto e não bom mundo Será que boi é capaz de parar a vida num segundo? Não soube de discussão, emotivo pra distúrbio Pra que com essa farmácia, sou capô de para o mundo? Sistema, sou te rouba, sou te fica e eu com tudo Enquanto já trabalha, sou te lida com o racismo Da luta e eu com fé, da fuga, da prejuíza O universo catapara, salita, susto e barra O problema só que vê, abre peito, boi em cara Da gol, niggas estão na bala Ai, niggas estão na bala Pra que com essa farmácia, sou capô de para o mundo? Governo, sou te rouba, sou te fica e eu com tudo A digra, FDB, te vinda Aquele de records 600 600 O nosso O nosso O nosso Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma